Então, o principal campeonato de juniores. E o que acontece com o atleta da Paraíba, do nosso estado, que tem potencial, mas não tem oportunidade, Patrícia? Tem duas alternativas que acontecem sempre, né? Ou ele desiste do esporte ou tem que ir embora. A Silvia Torres descobriu dois exemplos lá em Guarabira que, felizmente, não desistiram, mas tiveram que fazer as malas. Ítalo da Silva Cunha. Esse é o nome do atleta paraibano, mineiro. Os treinos costumavam ser assim, em Terra Batida, no município de Belém ou em Guarabira. Mas o menino de 19 anos precisou deixar a Paraíba. Se isso é para o bem do atleta, se é para o meu bem, infelizmente eu tenho que abrir mão de alguma coisa. E o que eu vou ter que abrir mão é da minha casa, da minha mãe, do meu pai. A falta de incentivo financeiro para o esporte fez o atleta abandonar sua terra e seguir para Brasília. É lá onde ele enxerga novos horizontes e o sonho de ingressar em uma equipe profissional. Quando a gente observa um atleta com bom potencial, nós automaticamente treinamos eles, preparamos eles, para que eles possam ir para outros centros de treinamento, seguir em frente e avançar com seus objetivos. Foi difícil deixar a família. O coração da mãe fica muito apertado, né? Mas se é isso que ele quer, então eu dou maior força. Mineiro começou no atletismo em 2011. De lá para cá participou o ano passado da São Silvestre, ficou em quinto lugar na categoria juvenil no Brasil e foi o melhor na Paraíba. Na meia-maratona do Rio, este ano, foi primeiro lugar na faixa etária dele. Com o primo de Mineiro...